Bendita dor me deixa em paz Bendita dor me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz É brilhante no corpo, é corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares na moradeira E quando corre pé descalça Deixa essa menina solta Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Sem expectativa Sem expectativa Sem expectativa, saturação da vida Sem expectativa, saturação da vida Sem expectativa, saturação da vida Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada